Tá gravando? Edna, Edna, tá gravando já? Ou, já tá? Já tá gravando já? Ela quer que eu grave você falando Vou falar qualquer coisa Quer dizer que a saga que a gente tá Eu tô também dizendo a saga linda de uma mensagem De uma pessoa muito especial pra mim A Edna Ela mandou a saga pra mim de um... É, vai sair De situações, de amores Eu acho que isso de uma forma tão completa Que a gente pode filmar democraticamente Pode ou não ser um ponto crítico Mas é mais ou menos pra engajar Agora eu quero que você filme ela Vamos conversar um pouquinho